Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos no meu personagem e hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês, onde estamos no servidor... Ah mano, você está ligado né? Servidor Iniciantes, onde eu estou fazendo a nossa série. A base, eu só mexi aqui, só coloquei alguns bermudis que eu fechei, não sei se eu cheguei a gravar isso daqui, mas eu acho que sim, que eu cheguei a gravar. Eu acho que eu cheguei a gravar também domando a fiômia, tá? E no caso dessa série, ela é iniciante, por quê? Porque eu vou fazendo isso aqui, vou fazendo, vou progredindo, até chegar full metal com torreta e tal. Eu vou gravar todos os episódios que eu puder e trazer para vocês todo o processo da base. Como no último episódio a gente havia colocado aqui algumas caixas de plantio, eu vou estar depois ajeitando isso daqui. Eu vou estar fazendo mais algumas caixas de plantio, vou deixar algumas outras aqui e no momento que chover eu coloco tudo de volta. Porque elas já estão todas irrigadas, dá uma olhada para você ver. Estão todas irrigadas. Só que agora, para a gente fazer um processinho melhor, a gente vai atrás de planta X. E onde se encontra a planta X? Aqui no pântano próximo aqui da nossa base, tá? Para quem quer encontrar. E eu estou com a besta ascendente onde eu encontrei ela nos drop. E eu dou uma aumentada na qualidade do drop. Ei, caramba, já tem neguinho fazendo coisa aqui, deixa aqui tudo parado. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que seria isso. Vanguard. Vanguard. Tudo vazio aqui, cara. Vanguard, cara. Os caras colocam aqui e tal de boa, mas beleza, cara. Deixa aí. De repente é para fazer item para raidar o metralho, né? Porque normalmente sempre o pessoal faz isso. Coloca a coisa próxima aqui, mas deixa quieto. Logo, logo a gente dá um cabo nisso daí. Bom, é o seguinte. O servidor, ele está aberto. Estamos aí com 12 pessoas agora, neste momento, jogando, tá? E eu, particularmente, estou gostando muito do feedback do server. O pessoal está entrando e tal. Logicamente que existem alguns servidores aí que se encontram com 30, 40 pessoas. Mas aqui, galera, eu não estou tão triste porque está enchendo, velho. Está enchendo. Então, a gente está aí na expectativa das coisas começarem a melhorar mais e mais cada dia mais, mano. Eu preciso ver se a gente encontra... A minha estamina está boa. Vou aqui nessa parte mais densa, que eu acho que ali eu vou encontrar a plantinha X, velho. Onde tem árvore, tem bastante relva, a gente encontra a plantinha X. Pode ficar tranquilo, galera. E aqui tem bastante... Tem bastante argila aqui, ó. Vocês podem ver esse monte de barro aqui é argila, cara. Então, basta vocês virem aqui e coletar, tá? Para quem não sabe do que eu estou falando, é só coletar ali, mano. Eu sei que o pessoal já sabe, né, mano? Vamos lá. Vamos atrás do nosso objetivo, que é a plantinha X, mano. Vamos andando aqui. Normalmente sempre aqui tem, cara. A cobra está vendo que está vendo louco ali atrás de mim. Aqui, falar para você, é um lugarzinho meio perigoso para estar fazendo o que eu estou fazendo, mas... Precisamos de plantinha X, velho. E como que a gente vai encontrar a plantinha X? Ó, tem cobra aqui de novo. Olha lá, cobra ali louquinha para me atacar, velho. E ela não ataca o sapo, mano. Porque ela está ligada que com o sapo o bagulho é mais embaixo. Ela ataca a Zé Ruel, igual eu, mano. Tem que ficar de olho na estamina e de olho nos perigos que temos aqui, cara. Plantinha X, velho. Eu só preciso de plantinha X. Não posso ficar voando tão baixo também para não ter dor de cabeça, velho. Tem um crocodilo ali. E aí, galera. Não sei se eu vou achar por aqui não, mano. O bom seria se eu domasse um... Um parasauro. E vim essa aqui. Porque as parasauro, se eu começar a bater aqui, feito louco aqui, mano... Eu consigo estar... Ali, ali. Plantinha X ali. Ali, ali, ali. Não. Eu estou bem tranquilo aqui voando. Então a estamina está na boa, cara. Normalmente nessas folhagens secas também tem, galera. Mas vale a pena arriscar. Está vindo uma cobra ali. Vamos atacar essa cobra aqui. Boa. Deixa eu limpar a área aqui. E vou tentar... Pegar essas... É plantinha X aqui, cara. É. Plantinha X, ó. Está vendo aqui, ó. Do lado. Vamos lá. Boa. Pegamos 500 sementes. Está ótimo. Para quem não tinha nada... Vocês viram, né? O jeito que a plantinha X ali, né? Ela estava se formando. Então, encontramos ali, ó. Bem aqui, ó. Nessa localização aqui. Deixa eu tentar mostrar no mapa para vocês verem. Bem aqui, ó. Nessa localização aqui tem. Então, quer dizer, mano. Ah, mano. Vamos, filha da mãe. Sai daqui. Caraca, velho. Ela... Pegou e pegou doído, mano. Espero que o meu torpor do piteiro não suba tanto, né, mano? Vamos embora para a base. Está subindo bem o torpor, cara. Eu acho que eu vou parar por algum lugar aqui para ver o que vai pegar, mano. Vai que desmaia aqui. Eu estou na roça. Não, acho que não vai desmaiar, não. Vamos embora. Vamos embora para a base. Vamos ver o que que acontece. E agora é chegar na base e colocar as plantinhas X e deixar lá de boa, sossegado, cara. Eu dei uma aumentada no crescimento das plantas, né? No caso, por exemplo, as plantas conforme vai crescendo. Aí eu coloquei para aumentar, para crescer mais rápido. Por quê? Para facilitar a nossa vida, galera, que está jogando no servidor, tá? Para não ter aquela dor de cabeça de tipo... Ah, mas... Pô, metadeira. O bagulho não cresce. O bagulho está demorando e tal. E eu queria também estar achando o besorro, né? Então o besorro vai ser meio complicado estar achando, cara. Deixa eu ver aqui. Estamos chegando na base. Pô, chegamos na base. Agora o negócio é só... O negócio é só fazer fertilizante agora, né, fiônia? Como é que faz aí para você ter bastante fertilizante? Eu vou ajeitar seu lado agora, cara. Antes de ajeitar o lado dela, deixa eu ver se tem algum bicho aqui que a gente possa domar. Vamos ver se eu consigo fazer umas... Eu preciso de bicho que tenha... Colete frutinha. Então vamos lá. Vamos tentar já domar alguma coisa aí, galera. Porque daí eu já pego as... As plantinhas, já faço tudo que a gente precisa. Peraí, vamos lá. Peraí, já tem alguma coisa aí para fazer alguns narcóticos? Que daí eu já faço alguns narcóticos, já faço as flechas e já era. Vamos lá. A gente doma já um bicho que faça, né? Faça o nosso trabalho de coleta de frutinha. Deixa eu ver aqui. Aqui não. Também não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Nossa, mano. Não tem nada de nada. Deixa eu ver aqui. Aqui tem carne podre. Se eu não estou enganado, tem. Ah, é. Vamos lá. Vamos colocar as carne podre aqui. E já vamos começar a fazer algumas flechas, né? E daí a gente faz algumas flechas, já vai e já domestica alguma coisa aí para a gente já estar ficando mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Não, é isso aqui que eu vou precisar. Isso e isso. Palha. E fibra boa. Agora é só fazer as flechas aqui, galera. Vocês podem ver, ó. Já dá para estar fazendo a flecha. Vou fazer 200 flechas. Vou fazer o que é aquele negócio. Dependendo do bicho que eu tiver, galera, já dá pra gente fazer algumas flechas aqui já Deixa eu ver Bom, agora já temos alguma coisa, né, mano Deixa eu usar esse arco aqui, que esse arco aqui, como ele vai dar um pouco mais, estamos com 14 flechas Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, domar um bicho aí Deixa eu ver esse trike level dele Level 15, cara, é só pra gente coletar frutinha, galera, então vai ele mesmo Ai! Tá dando 5 de dano, cara, que isso, mano Vocês notaram? Tá dando 5 de dano só, cara Olha lá, o piteiro agora vai atacar ele, mano, ninguém me mandou você atacar, seu filho é da mãe Pô, velho Gastei flecha à toa, retardado do cacete Ah, mano Ah, mano, vou colocar tudo no passivo aqui, cara Tu rebenta aí, hein, o piteiro, vagabundo, filha da mãe Peraí, tudo mundo no passivo aqui? Comportamento Ahn... Cadê, cara? Ah, neutral, passivo Ficando passivo aí, velho Ficando passivo Cara, mas tá dando... Tava dando só 5, cara, é isso mesmo de dano, mano? Durabilidade 94, arma, peso, dano 100% Ah, tá com dano normal, cara, não sei o que aconteceu, velho 7 flechas Deixa eu ver o level desse bicho aqui, que ele também pega Ah, level 90, cara Eu vou subir aqui, ó Ó, pegou a flecha, mas não deu dano, cara Isso daqui ajuda demais quando acontece isso aí, viu? Ah, não erra não, cara Desviou a cabeça aí Três flechas Uma flecha Isso aí é pra ajudar, hein, mano É pra acabar, né, metralha? É pra acabar, hein, metralha? Mano, eu achei que pela quantidade de dano que a gente tá aqui Mano, dava pra fazer alguma coisa, né, mano? Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte Vamos dar uma de louco Espera aí, calma aí Calma aí, mano Vai, cara, vai, cara, vai, cara Vamos lá Mais sete flechas só pra dar uma ajeitada Depois o resto só pra gente Mano, o sofrimento inicial é duro São sete flechas pra gente tá brincando aqui Sete flechas Vai ser aquilo lá mesmo, cara Tá fugindo Ou não Ah, mano, não deu dano, cara Vamos na pancada, mano Vamos no soco, mano Boa, mano Boa Você é louco, velho No soco mesmo, cara Com nós é assim Vamos no soco Vamos ver aqui Boa Perde um pouquinho da eficácia, galera Mas a gente vai conseguir aí fazer alguma coisa, tá? E eu tô precisando fazer o máximo que eu posso aqui Pra tá ajeitando o nosso lado Não podemos perder tempo, tá ligado? Temos que ir na base do que a gente tem em mãos Começou a correr, parte pra cima no soco, velho Deixa eu ver aqui Nossa, mano Vai demorar demais Vocês viram aí? Vai demorar muito, 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 muito mesmo, cara Mas eu vou domar esse cara aí, mano Estegão aí, mano Deixa eu até liberar a flecha dele A flecha não A... Como é que chama? A cela dele Sela de cego Ela é feita Será que é feita na mão já, cara? Vamos ver aqui Feita na mão já O que a gente precisa é couro E madeira Couro e madeira Couro e madeira a gente tem aqui E aí, tu tá comendo de boa, né, cara? Não vai fazer palhaçada Não vai me deixar na mão Estego aí, ó Level 90, galera Esse level aí é muito bom pra gente Logicamente vai demorar um golinho Pra gente tá Deitando não, né Deitando ele, né No caso Deixa eu já pegar algumas Deixa eu colocar mais um pouco aqui, cara Dessa aqui Dessa frutinha aqui Dessa frutinha aqui Vai ter que ter um monte Então o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou voltar pra base Fazer alguns narcóticos Deixar dentro dele Que eu não vou perder esse level 90, né, mano? Normalmente, pessoal Sempre Sempre aí com Esqueminha aí de Pegar tudo que eu posso aqui, cara E depois já vou pra base Pra gente já dar um jeito lá Vou lá pra base Fazer um pouco de narcótico Enquanto isso ele fica ali de boa Não vai ser Morto por ninguém Não tem nenhum carnívoro Nada ali Então fica mais fácil Pra gente tá Fazendo os Narcóticos, cara Bom É o seguinte Eu sempre Eu sempre tento fazer o máximo que eu posso Pra eu estar ajudando a galera toda Vamos ter alguns eventos aí De De Ah, uns eventos aí Pra vocês estarem curtindo Tá ligado? Uns eventinhos aí Vamos ver o que eu consigo Bolar, né Pra tá fazendo Não sei Um evento aí Sei lá De PVP Sei lá, cara Vamos ver o que dá pra ser feito Logicamente que muita gente Vai falar pra mim Ah, Meta Faz evento disso Daquilo A gente não vai conseguir Agradar a todos Nos eventos 76 narcóticos Isso aí é bom Deixa eu ver agora O que Olha lá O narcótico já tá no pente ali Deixa eu ver o nome Dessa frutinha aqui Amar Amar Será que é Dá pra fazer aqui? Pera aqui Ah, foi as frutinhas Deixa eu tirar isso daqui Pegar essa daqui Que isso aqui é muito bom Pra mim fazer a fiome Dar aquela desossada Tirar essa carne daqui Tô ajeitando aqui Devagarzinho, pessoal A gente vai tentando Ajeitar aqui, mano Porque Olha, falar pra você, cara A gente tenta Dar uma melhorada no servidor Dar uma melhorada na base Nisso, naquilo, outro Mas, mano O bagulho é zica, cara Deixa eu ver qual que é essa aqui Tinto Berry Vamos lá Tinto Boa Ah lá, já tá Deixa eu ver essa outra aqui Azul Berry Vou ter que ver certinho o nome aqui Pra mim tá fazendo a transferência Certinha aqui, galera Boa Aí, ó Frutinha à vontade, cara Depois tem as outras ali Tem que levar Levar um narcótico lá, né, mano Entra, cara Não tá conseguindo entrar, mano Deixa eu ver aqui Pronto Já peguei o narcótico Agora é só voltar pra lá Colocar aqui na fiômea Que esses outros aqui Cadê a fiômea? Aqui Isso aqui Isso aqui é o fazedor De dar dor de barriga nela, cara Dá até dó Bicha caga pelas pernas Mas isso aqui ajuda muito, cara Fazer os nossos narcóticos, mano Vamos lá Fazer narcótico não Fazer as plantas X crescer, mano Vamos dar aquela descidinha marota lá Vamos ver Se for Ô, louco, mano Não é aqui, não Se for demorar, galera Eu vou estar finalizando o vídeo Porque, tá ligado, né Eu não vou ficar esperando Tanto tempo aqui Até ela levantar Pra vocês verem, né Ixi, vai demorar, cara Então o que que eu vou fazer Eu vou estar finalizando o vídeo Pra vocês agora, né Vou estar parando aqui Porque já estamos com Muito tempo aqui de vídeo Mas, mano A gente vai Domesticando Vamos tentando Tá Não vamos deixar as coisas Pararem, né Deixa eu ver aqui Sai daqui Olha lá Ah, deu um soco Toma Foge As duas fugiu? Fugiu Beleza Isso é bom Deixa eu ver aqui O level desse bicho aqui Level 25 Coletar pedra e metal Isso daí é uma delícia, cara Mas, bom Eu vou estar finalizando o vídeo Deixa eu tirar uma print aqui Como sempre, mano A gente não pode deixar A print morrer Vamos tirar a nossa print aqui Só pra vocês verem Que o negócio é só Domesticação, cara Deixa eu só dar uma viradinha Pra cá Eu gosto de tirar a print Bonitinha, mano Aí, ó Aí sim, ó Print top Mas então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Aquele favorito Tamo junto É nóis Valeu, Metaligamer Com mais vídeo pra vocês Ó, é bem na hora, mano Espero que. O que é isso que Chili community O蒸ον